A Fiat do Brasil apresenta a linha 2016 do Bravo, hatch médio, da montadora italiana, que tem como novidade uma reformulação estética, tanto na dianteira quanto na traseira, novos conteúdos das versões também. Na lateral, todas as versões receberam rodas com desenho específico para cada versão, então a Essence tem um tipo de roda de alumínio, a Black Motion tem outro, a Sportline, essa daí no caso é uma versão Black Motion, também é uma novidade. E na traseira o Bravo recebeu novas lanternas com um elemento preto envolvendo-as, o nome do carro foi deslocado para a parte central e ele tem a opção também de uma câmera de rec, que fica abaixo do logotipo Fiat na parte traseira. Então, a grafia também do nome Bravo é diferente, então o visual ficou mais esportivo, mais nítido. No para-choque traseiro também se percebe novos defletores de ar, mas são elementos... Não são saídas efetivas de ar, são elementos pretos com uma função mais decorativa. Então, em termos mecânicos, não ocorreram alterações. Continua o motor 1.8 e-torque com 132 cv, podendo estar associado com uma transmissão manual ou Dual Logic de 5 marchas. Dual Logic Plus, uma versão aperfeiçoada. Então, uma versão aperfeiçoada dessa transmissão automatizada da Fiat, que é bem elogiada por ter conseguido reduzir muito a sensibilidade que ela passa para o motorista no caso das trocas de marchas. Então, agora a gente vai ver uma explicação do estilo do carro e depois como é que funciona o sistema e-connect. Vamos começar a falar da parte dianteira, o que fizemos na parte dianteira. Mudamos tudo o conjunto frontal, começando do para-choque, que é totalmente novo, a grade central, que pega uma asa cromada, que repetimos também um motivo aqui embaixo, que contorna os faróis de neblina e dá mais requinte ao carro. Depois, o carro tem novas rodas para cada versão. Por exemplo, aqui estamos vendo a versão Sporting, onde nós temos a roda em liga leve, sustancialmente específica para esse carro. E depois, outra mudança que nós tivemos, temos a mini saia que está totalmente integrada com o veículo com a parte lateral do carro. Vamos falar agora da parte traseira. Na parte traseira, vou começar dos faróis, que ganharam uma nova grafia. Depois, toda a parte do para-choque, mudamos. Tem três extratores de ar, dois laterais e um central. A impronta é mais esportiva, mais dinâmica. E temos também a tubulação de descarga, com dois elementos de escapamento. Outra novidade é a sigla. A sigla agora tem uma nova grafia, mas também colocamos na parte central, para ter mais requinte como carro. Achamos mais importante colocar a sigla no centro. E atenção, aqui tem outra novidade, que é a câmera de ré, que é uma novidade desse carro, que depois vamos ver como funciona com a central multimédia. Vamos falar agora dos internos do carro. Até as mudanças que nós vimos no externo, temos também mudanças no interno. A grande novidade é representada dessa central multimídia, multimídia que tem conectividade, tem com a sede de rádio, com a mídia, com o iPod, pode ter muita integração com o carro. Esta integração, eu posso explicar que uma é relativa à câmera de ré, que você tem a possibilidade de ver na central multimédia, e também o seu novo sistema de áudio, um sistema novo com 9 alto-falantes, e com um subwoofer com 70 watts de potência, que vai dar uma resposta acústica e uma forma ainda melhor de como já estava o carro. Outra novidade é representada da modificação que fizemos no software do sistema de ar-condicionado para dar ainda mais conforto para o cliente. Desde o seu lançamento, o Bravo se destacou pelo seu design, pelo seu alto nível de acabamento e por ser um carro completo desde a sua versão de entrada. Agora, eu vou mostrar para vocês o novo sistema Uconnect, que chega de série no novo Bravo 2016. Vamos conhecer? Bem, vamos conhecer o sistema Uconnect. Presente em diversas marcas do grupo Fiat Chrysler, como Alfa, Dodge, Jeep, entre outras, chega agora no novo Bravo 2016 de série em todas as versões. Bom, o Uconnect, ele se destaca frente aos seus concorrentes, porque é um sistema completo, ele entrega um alto nível de conectividade e, ao mesmo tempo, simples e fácil de usar. O Uconnect permite três formas de conectar o condutor com o seu veículo. Isso é um diferencial frente aos seus concorrentes. Primeiro, nós temos a central multimídia touchscreen multicolorida, perfeitamente integrada ao painel do veículo. Através dela, o condutor pode navegar pelas rádios, escolher suas rádios preferidas, pelos dispositivos de mídia que estarem conectados com o carro, como entrada USB, entrada auxiliar ou Bluetooth, iniciar navegação por GPS. Pareando seu smartphone com o sistema, ele tem acesso a receber e fazer chamadas, além de enviar e receber mensagem de texto. E algumas funções do computador de bordo ficam disponíveis para fácil acesso através da central multimídia. Bom, mas a tela sensível toque é apenas uma das formas de conectar o condutor ao seu veículo. Além dela, o condutor tem à disposição o volante multifuncional e o avançado sistema de reconhecimento de voz. Com apenas um toque no volante multifuncional, ele consegue navegar por praticamente todas as funções do sistema Uconnect. Bom, mas não é só isso. Integrado ao sistema Uconnect, nós temos a câmera de ré. Acionando a marcha ré, aparece no visor da central multimídia a área traseira do veículo, além da sinalização sonora. Esse é o interior da versão Blackmotion do Bravo 2016. A versão Blackmotion que aparece na primeira vez no Bravo já tinha sido usada no Punto. E agora a Fiat, nessa linha 2016, trouxe também uma versão Blackmotion do Bravo. Então, ela agrega alguns itens, como o sistema de navegação. A traseira tem duplo saída de escape. O interior já vem com o sistema Uconnect já com navegação. Como as demais versões, o sistema de iluminação interno agora está com tonalidade branca. E volante multifuncional, ar-condicionado com duas zonas de climatização. Enfim, todos os itens, as novidades tecnológicas e de conveniência que foram aplicadas ao Bravo 2016 fazem parte também na Blackmotion, que externamente se diferencia por um visual mais esportivo, apesar de manter o mesmo motor 1.8 com transmissão ou manual de cinco marchas ou Dualogic de cinco marchas também, Dualogic Plus, transmissão de operação automática. Então, ele tem um visual um pouco mais esportivo, mas a mecânica é exatamente igual a das outras versões Essence e Sporting. Então, esse que está sendo mostrado aí especificamente conta com a transmissão Dualogic Plus, transmissão automatizada de ambriagem única, ar-condicionado com duas zonas de climatização e o novo sistema Uconnect. O painel dessa versão também tem determinados elementos de decoração em preto e o sistema Uconnect com possibilidade de controlar tanto o sistema de áudio quanto o sistema de som. Então, é possível fazer streaming de áudio via conexão com o smartphone via Bluetooth. Então, isso aí. Interior da versão Blackmotion. Então, essa é a versão esportiva do Bravo 2016, é o T-Jet. Então, é a versão mais cara e topo de linha do hatch médio da Fiat, que, como as demais versões, Essence, Sporting e Blackmotion, recebeu também essa reformulação estética, principalmente na dianteira, com nova grade, com elemento cromado central e também aquele friso cromado na parte inferior. A parte traseira também tem alterações. E, no caso dessa versão T-Jet, ele vem com a inscrição Overbooster, que é o sistema que aumenta a pressão do turbo. Essa versão T-Jet é a única versão que vem com um motor turbo, 1.4, 4 cilindros, com 152 cavalos e torque de 21 kgfm. Quando você aperta a tecla Overbooster no painel, você aumenta a pressão do turbo de 0,9 para 1,3. Com isso, o torque pula para 23 kgfm. Pula de 21 para 23 kgfm. Fazendo com que o carro fique mais ágil para uma ultrapassagem ou uma manobra que se verifique se é necessária uma maior agilidade para maior segurança. O Bravo T-Jet, ele já vem de série também com o teto solar. E por ser teto solar panorâmico, por ser uma versão esportiva, ele conta com itens que só essa versão contém. como controle de estabilidade, controle de tração e o Hill Assist, que é o sistema que segura o carro nas subidas. O interior do T-Jet também tem uma decoração mais esportiva com elementos em fibra de carbono no painel. Sempre quando você coloca a fibra de carbono, acaba dando uma conotação mais esportiva para o interior. Ele já vem de série com o volante revestido em couro, com os comandos multifuncionais, e o sistema Uconnect. Tem uma tela touchscreen de 5 polegadas, e por meio do qual você consegue controlar uma série de sistemas do carro, e também o sistema de navegação. A transmissão é de 6 marchas manual, e aí a gente está vendo a tecla Overbooster, e abaixo dela o botão que permite desligar o controle de tração. Em determinadas situações, o motorista pode considerar que é mais indicado você desligar o controle de tração, então você tem a tecla que permite se desativar o controle de tração. O controle de estabilidade não é desativado, mas o controle de tração, sim. Quando eu aperto o botão, aparece o aviso no painel que você desligou o controle de tração. É uma opção sempre disponível em carros esportivos. E aí a tecla Overbooster, que tem inclusive o logo dela na lateral do carro, então a Overbooster, na hora que se aperta essa tecla, você aumenta a pressão do turbo. O Bravo T-Jet tem essa versão mais completa do sistema U-Connect, com tanto, controla o sistema de som, permite streaming de áudio, quer dizer, você pode fazer a conexão do seu smartphone ao sistema multimídia do Bravo, e transmitir as suas músicas. O ar-condicionado tem duas zonas de climatização e é digital também. Então, o interior do Bravo, nessa versão T-Jet, mantém a iluminação em branco, porém, os ponteiros, e tem determinados pontos do painel que são vermelhos, evidenciando uma característica mais esportiva dessa versão. Ele conta também com um sensor de medição dos pneus, de pressão dos pneus, então ele avisa quando você precisa ajustar a pressão dos pneus, se está muito baixa ou se está muito alta. E tem esse visual mais esportivo no interior que acaba caracterizando essa versão T-Jet. O preço do Bravo T-Jet, em torno de R$ 78.800,00, na versão básica. É lógico que existem opcionais, você pode colocar bancos de couro, enfim, uma série de outros opcionais que a Fiat oferece. Acaba subindo um pouco o preço aí, mas nesse valor de R$ 78.000,00, é uma opção interessante. Um hatch médio com estilo harmonioso, moderno, os italianos sempre são muito bons na questão de design, então o carro realmente muito bonito, já está no mercado desde 2011, mas se mantém atual. E aí, é uma linha atualizada com uma série de equipamentos, inclusive o tato solar duplo e panorâmico, vindo de série nessa versão. E aí, é uma linha atualizada com uma série de equipamentos, e aí, é uma linha atualizada com uma série de equipamentos, e aí, é uma linha atualizada e aí, é uma linha atualizada com uma série de equipamentos, e aí, é uma linha atualizada com uma série de equipamentos, e aí, é uma linha atualizada com uma série de equipamentos, e aí, é uma linha atualizada e aí, é uma linha atualizada com uma série de equipamentos, e aí, é uma linha atualizada